A cirurgia de catarata pode ser contraindicada nos casos em que ela seja muito pequena, a ponto do paciente ainda ter uma relativamente boa acuidade visual, ou em casos onde há uma alteração do fundo do olho. Ou seja, quando ele tem alguma alteração no fundo do olho em que não há perspectiva dele melhorar a visão, a cirurgia então também não é indicada.